Bom dia, senhoras e senhores! Sejam todos muito, mas muito bem-vindos aqui ao canal e a mais um Boletim NSS hoje, dia 25 de maio. Obrigada pela sua companhia aqui no canal. Eu sou a Ana Paula e hoje, pessoal, trago notícias quentes pra vocês. O dia mal começou, mas nós já temos aqui notícias excelentes pra compartilhar com vocês. Inclusive, Bolsonaro autorizou um novo aumento. Um novo aumento foi aprovado já com data definida, pessoal. E além disso, também tem grana extra que o governo liberou. Agora há pouco, o INSS soltou aqui o informativo da grana extra que vai beneficiar milhares de aposentados e pensionistas. Seja você também beneficiário da Previdência Social que tá precisando de uma grana extra, se prepara que eu vou trazer aqui uma notícia quente pra vocês. Pessoal, o governo está liberando uma grana extra, vai liberar, né, na verdade, uma grana extra para os aposentados e pensionistas. Você que é auxílio doença, auxílio reclusão, auxílio invalidez, fica tranquilo que você também tem grana extra aí, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos. Você que é BPC Loas, tem uma ótima notícia pra quem é BPC Loas também nesse vídeo. Então, esse vídeo, pessoal, tem notícia quente, notícia boa pra todo mundo, né? Como vocês viram, o governo vem tomando algumas ações nessa pandemia, ainda mais agora que o governo recebeu um alerta, pessoal, de uma possível terceira onda da Covid-19 aqui no país, né? Muitos estão falando, inclusive, já dessa cepa indiana, né? Até Minas Gerais foi alertado, no Maranhão uma pessoa testou positivo, tem muita coisa acontecendo e o governo tá mudando totalmente as estratégias dele. E muitas das estratégias que o governo vai mexer agora nessa pandemia vai envolver você que é aposentado, que é pensionista, que é BPC Loas, auxílio doença, auxílio invalidez, ou seja, todos os beneficiários da Previdência, servidores, tem que assistir esse vídeo, tem que acompanhar esse canal. Então, se é sua primeira vez aqui, pessoal, seja muito bem-vindo, eu já te convido a se inscrever aqui embaixo no botão vermelho, escrito inscreva-se, clicou, estará inscrito. Esse canal aqui, ele é exclusivo sobre assuntos previdenciários, todo dia eu estou aqui trazendo orientação, explicação, notícia e informação sobre as mudanças nos seus benefícios, e o governo tá fazendo muita mudança, inclusive aqui nesse vídeo hoje, já vou alertá-los de algumas. Então, se prepara, porque isso impacta o seu bolso, e o governo tá liberando grana, pessoal, e essa grana vai ajudar vocês, aposentados e pensionistas, que também estão precisando de ajuda nesse momento difícil. Então, fiquem comigo ligadinhos aqui até o final, não saia do vídeo, porque como eu disse, eu repito, tem muita informação importante que será revelada agora, nesse vídeo aqui de manhã, tá bom? Então, muito obrigada pela companhia, sejam todos bem-vindos, eu sou a Ana Paula, falo aqui de São Paulo, capital. Você fala de onde? Deixa aqui nos comentários o seu nome, a cidade, o estado de onde você fala. Muito obrigada pela sua companhia, bora para as notícias, porque hoje é notícia quente, hein? E 25 de maio, vocês sabiam que é o dia internacional das crianças desaparecidas, pessoal? É uma luta aí diária, imagina para os pais, para os familiares, né? A dor dessas pessoas com as crianças desaparecidas. Então, esse dia é o dia internacional das crianças desaparecidas. Então, segue aí esse dia importantíssimo para todo mundo, para a conscientização, o cuidado com as crianças, né? Criança, a gente sempre tem que ficar de olho, né, pessoal? E também, hoje é comemorado o dia da indústria, né? Que gere mais emprego para nós. E eu vou deixar no primeiro comentário aqui o link do meu novo canal, Pensamento Minimalista. Corre lá, que eu dou dicas de como você pode realizar seus sonhos gastando pouco e também como ganhar dinheiro com a internet. Inclusive, vou deixar um bônus para vocês aqui, um link de um aplicativo que paga até 80 reais, só até o dia 29, tá? Ele vai pagar 80 reais por indicação. Então, baixa ele e aí você compartilha o seu link com outras pessoas para você ganhar até 80 reais. Mas você tem que ficar 10 dias assistindo todo dia, pelo menos 3 minutinhos nele, os vídeos, para você ganhar esse dinheiro no final dos 10 dias. E se você já se inscreveu, já curtiu, já compartilhou, bora para a charada do dia. A charada de hoje foi escolhida pelo inscrito do canal, Odilson Ferreira, de Diorama Goiás. Odilson, muito obrigada pela sua companhia, pelo envio da charada. Um agradecimento especial, um abraço, um beijo aí para o Odilson. Quero ver se você vai acertar. O que é o que é? Nasci da água, da água me criei. Mas se jogar na água, eu morrerei. Quem eu sou? Sabe a resposta? Deixa aqui nos comentários. E uma dica é de se usar na cozinha. Dica dada, quero ver se você vai acertar. Enquanto isso, uma inscrita do canal pediu para eu trazer sobre o calendário da prova de vida. Gente, mais uma vez eu reforço para vocês que a prova de vida é extremamente importante para vocês, todos os beneficiários e todos mesmo, BPC Loas, Auxílio Doença, Auxílio Reclusão, Auxílio Invalidez, Pensionista, Aposentados, todos vocês devem realizar uma vez por ano a prova de vida. E o que acontece? Todos vocês terão que voltar a fazer essa prova de vida para não terem seus benefícios bloqueados. Com a obrigatoriedade suspensa desde março do ano passado, por conta da pandemia, as provas de vida serão retomadas a partir de junho. Quem não fizer a prova de vida do INSS tem o pagamento do benefício previdenciário suspenso e pagamentos voltarão a ser bloqueados a partir de junho para os beneficiários que não fizerem a prova de vida conforme o calendário que eu vou te apresentar agora. Olha só, e não sai do vídeo porque eu vou trazer uma surpresa para vocês já daqui a pouquinho. Só vou passar a prova de vida porque a prova de vida afeta milhares de beneficiários, todos os beneficiários, por isso eu peço o seu apoio de compartilhar esse vídeo para levar a informação, combinado? Olha só, aproveita, pessoal, e comenta aqui se você realizou a prova de vida ano passado e se teve alguém que já conseguiu realizar a prova de vida esse ano. Deixa aqui nos comentários que a gente está fazendo uma pesquisa para saber quem conseguiu realizar e quem ainda não realizou a prova de vida, tá? Olha só, o pessoal que venceu em março e abril do ano passado tem que realizar agora no mês que vem, em junho, tá? O pessoal de maio e junho deve realizar em julho, o pessoal de julho e agosto deve realizar em agosto, o pessoal de setembro e outubro deve realizar em setembro, o pessoal de novembro e dezembro realiza em outubro, o pessoal de janeiro e fevereiro desse ano deve realizar em novembro e o pessoal de março e abril desse ano tem que realizar em dezembro, tá bom? Então essas são as datas, não perca essa data, pessoal, porque você pode ter o seu benefício bloqueado. E agora, pessoal, olha só essa notícia importantíssima e eu já vou trazer uma notícia aqui mega importante, anunciada para vocês e dos pagamentos extras que o INSS acabou de divulgar também para vocês, vai beneficiar milhares de pessoas. Então fica no vídeo até o final, tá bom? O INSS, ele possui uma fila de 2.5 milhões de requerimentos. A prometida rapidez na análise de requerimentos de benefícios feitos pela plataforma digital Meu INSS, que foi criada em 2017, ela não saiu do campo das ideias. Atualmente, existem 2.5 milhões de pedidos esperando a concessão do Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS, e isso em todo o país, pessoal. Nessa imensa fila de requerimentos estão as pensões por morte. Esses pedidos passaram de 153.293 processos em março de 2020 para 224.293 no mesmo mês deste ano. Ainda comparando os meses de março de 2020 e 2021, o total de requerimentos mensais também aumentou de 43.210 para 74.698. E o que acontece, pessoal? Os atrasos, eles são uma junção de fatores. Tem a demora na atualização do sistema do INSS após a aprovação da reforma da Previdência, que foi promulgada em novembro de 2019. Por falar nisso, até para a gente comparar aqui, deixa aqui nos comentários se demorou o seu processo quando você solicitou o seu benefício. Deixa aqui nos comentários quanto tempo ficou em análise para o INSS divulgar o seu resultado. Deixa aqui, por favor, que a gente está fazendo uma pesquisa sobre isso também, tá? E as mortes por Covid no Brasil, pessoal, passaram de 440 mil mortes, né? Infelizmente, nossos sentimentos a todas as famílias do Brasil e do mundo também que estão perdendo seus entes queridos para essa doença, né? E de novembro de 2019 a junho de 2020, não foram concedidos benefícios, porque as regras previdenciárias eram novas e o sistema não estava atualizado. Com as mortes por Covid, o estoque de requerimentos ficou maior ainda. E cabe destacar que o prazo legal que o INSS tem para responder a um requerimento é de 45 dias. Tem alguém que está mais de 45 dias esperando o retorno do INSS? Deixa aqui nos comentários e a região que você fala para a gente entender quais são as regiões que estão demorando mais, que tem umas que demoram mais do que as outras, né, pessoal? Mas, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF, os pedidos feitos a partir de junho terão prazo de até 90 dias, justamente, pessoal, por causa dessa demora da Previdência, né? Então, o ideal vai demorar um pouco mais para o INSS começar a dar resultados, porque antes era até 45 dias, agora, a partir de junho, vai começar a valer o prazo para até 90 dias no máximo, né? Justamente para ele não atrasar mais do que isso. Tem que dar um prazo para as pessoas. Se não chega o prazo e a pessoa não tem resposta, é muito complicado, né? E o valor menor após reforma da Previdência, né? Idosos, pessoas com deficiência, trabalhadores em geral e viúvos amargam uma espera, além do tempo legal, para a concessão de benefícios pelo INSS. No caso da pensão por morte, além de levar meses para ser liberado, o valor foi reduzido a partir da reforma da Previdência, que é a Emenda Constitucional EC-103. Pelas novas regras, viúvos têm o direito de receber somente 50% no valor dos proventos do segurado falecido, mais 10% por dependente, incluindo o cônjuge, não podendo ultrapassar 100%. Se não tiver filhos, a pessoa recebe apenas 60%. E agora, antes de eu trazer aqui uma notícia importantíssima para vocês, a nossa charge do dia. Preserve o meio ambiente. Você está fazendo a sua parte para a preservação do planeta? A educação ambiental, ela vem de cada um. Não é normal aceitar que uma cidade como São Paulo, que possui dois grandes rios, tenha crise hídrica. Então, olha só aqui o exemplo, né, pessoal? Tem que tomar muito cuidado. E antes de eu vir trazer aqui essa notícia que eu prometi para vocês, eu quero só aproveitar esse espaço do Senado Federal para trazer alguns direitos, leis que são aprovadas para você ficar sempre ciente do que está acontecendo. E eu vou falar dessa vez sobre o aumento de preços, que é algo que vocês vêm comentando muito no dia a dia aqui comigo, né? O preço subiu sem justa causa? Elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços é, conforme o Código de Defesa do Consumidor, uma prática abusiva. Se acontecer, denuncia o PROCON do seu estado ou cidade. Muitos estão se aproveitando para falar que é a crise e aumentar os valores do produto sem uma justificativa, pessoal. E não é assim que funciona. Então, você pode estar sendo lesado e não sabe, né? Então, você tem que denunciar caso você perceba isso. Desde 1994, o aumento de preço sem uma justa causa é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor. E se você encontrar aumentos abusivos, denuncie. Viu como a informação é poder? Quem sabia aqui dessa regra? Deixa aqui nos comentários, por favor. E agora, vamos falar de pagamentos, pessoal. Hoje tem pagamento. Muita gente vai sair do sufoco hoje, né? Inclusive, com grana extra aí para vocês, hein? Benefícios até um salário mínimo. Hoje, terça-feira, dia 25 de maio, está recebendo o pessoal que é final NIS 1 e recebe até 1.100 de benefício. Quarta-feira, dia 26 de maio, recebe o final NIS 2. Na quinta, dia 27, o final NIS 3. Na sexta, dia 28, o final NIS 4. E depois, retoma na segunda-feira, com o final NIS 5 ao zero, que vai até terça, dia 8 de junho. O pessoal que recebe acima de um salário mínimo também está recebendo, vai receber, né? Dia 1º de junho. Esse pessoal recebe do dia 1º ao dia 8, tá bom? O seu pagamento referente ao mês de maio. E vem com uma surpresa, né, pessoal? E o INSS soltou aqui, agora há pouco, uma nota oficial, dizendo que já está liberado. Inclusive, hoje, no seu pagamento, você que recebe até 1.100 e o seu final de inscrição é 1. Lembrando que o número final de inscrição é aquele último número antes do dígito. Muita gente se confunde, pega o último número como dígito. O dígito não conta, pessoal. É o último número antes do dígito, tá? E aí, se você é o final de inscrição antes do dígito e você recebe até 1.100 reais, hoje está caindo aí a sua grana extra, o seu 13º salário, primeira parcela adiantado. A segunda parcela, você vai receber dia 24 de junho. Já os demais vão receber, conforme esse calendário que eu acabei de passar, tanto a primeira e a segunda parcela. Comenta aqui se você está feliz com essa antecipação do 13º, qual que é o seu sentimento. Você que é final Nizum, deu tudo certo aí com o seu pagamento? Caiu já a sua primeira parcela do 13º? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, pessoal. Muita gente feliz, né? E agora, pessoal, tem um aumento de salário confirmado. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, editou uma regra que autorizou o aumento de salário de um grupo de pessoas. A remuneração mensal dos beneficiados agora pode chegar a R$ 78.586,64 por mês. A medida foi publicada no dia 30 de abril na portaria da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia. E começa a valer a partir deste mês. Então, os pagamentos serão realizados a partir de junho. E quem é que tem aí direito, pessoal? Olha só, uma reflexão importante, principalmente para quem costuma defender político, pessoal. Político não pode ser de estimação. Não importa se é direita, se é esquerda. A gente tem que prezar pelo certo e olhar as ações. E se o país está quebrado, como o presidente Jair Bolsonaro sempre diz, o auxílio é baixo, não tem 14º salário, mas em compensação. Olha só a nova folha de pagamento do governo Bolsonaro em um momento de pandemia. Após essas mudanças na regra do teto, que autoriza ganhos de até R$ 78.586,64, o presidente Jair Bolsonaro, que recebia R$ 30.900,00, começará a receber a partir de junho R$ 41.600,00. E aí, acharam bom ou achou que está pouco? Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam disso. O general Brago Neto, ele recebia R$ 39.000,00. Sabe quanto vai receber agora? R$ 62.000,00. O general Heleno recebia R$ 39.000,00, vai receber R$ 63.000,00. General Ramos recebia R$ 39.000,00, vai receber R$ 66.000,00. E o Mourão, vice-presidente, recebia R$ 39.000,00, vai receber R$ 63.500,00. Em um momento de pandemia, há isso quebrado, auxílio baixo, não tem 14º. E aí, o que vocês acharam disso? O salário deles pode aumentar. Pessoal, eu sempre falo aqui para vocês, não existe político de estimação. E não é porque é Bolsonaro, a gente falaria se fosse qualquer um, seja Lula, seja PT, seja qualquer um. A gente está falando das atitudes. Eles não podem, depois dessa, de aumentar o salário deles, desse nível, negar um 14º. Você ainda acha que o Brasil não tem condições de pagar um 14º salário para vocês? E outra, tem uma outra informação aqui. A sua aposentadoria, ela pode aumentar, pessoal. Isso mesmo, olha só. Salário mínimo pode ser maior a partir de junho. A medida provisória 2021 de 2020, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, fixou o salário mínimo em R$ 1.100,00 para o ano de 2021. Esse valor, além de não possuir aumento real, ficou inclusive abaixo da linha da inflação. O valor mínimo aceitável para o piso das aposentadorias, auxílios, pensões e BPC Loas, seria de R$ 1.102,00. Essa medida provisória, ela precisa ser votada até o dia 1º de junho, pessoal. E a mesma já foi prorrogada por 60 dias. Então, agora, existem duas opções. A primeira é que ela seja votada na Câmara dos Deputados e Senado. E a segunda é o presidente assinar uma nova medida provisória, que poderá ter validade até o começo de novembro, pessoal. Isso mesmo. E dentro dessa emenda, existe, dentro dessa medida provisória, as emendas de deputados e senadores, inclusive do senador Paulo Paim, que pede um salário mínimo de R$ 1.141,00. Pessoal, a voz do povo é a voz de Deus, como falam, né? Então, eu gostaria muito que vocês me ajudassem a colocar aqui nos comentários qual valor você quer de salário mínimo, porque a gente vai printar aqui essas telas e a gente vai mandar para vários deputados e senadores para mostrar a voz de vocês aqui no canal. Vocês são a voz. A sua voz aqui é ouvida, por isso esse canal nasceu. Chega dos aposentados e pensionistas não terem voz. Eles precisam ser ouvidos e o momento é agora. Nós existimos por você e nós vamos levar a sua voz para o Congresso para influenciar nas decisões das votações. Os deputados e senadores precisam ver que os aposentados, os pensionistas, estão online, estão com internet e estão vendo tudo. Eles não estão mais sem informação, não são mais leigos. Existem aqui esse canal que é exclusivo para falar sobre a Previdência justamente para falar e alertá-los sobre os planos do governo. Então, nos ajude mostrando a sua voz. Você quer o salário mínimo de R$ 1.100 ou R$ 1.141, que é igual à emenda do senador Paulo Paim? Coloca aqui nos comentários. É importante você comentar. Peça para a sua família assistir o vídeo e comentar. Seus vizinhos, seus amigos. Quanto mais gente comentar, melhor. e deixa o joinha no vídeo, pessoal, para a gente mostrar o número de pessoas que estão assistindo para os deputados, para o Congresso, para eles poderem tremer na base e nos representar lá como é o dever deles. Pois, a gente colocou eles lá para que eles possam fazer esse trabalho de representar a voz do idoso, da pessoa com deficiência. Então, eu conto com você. Deixa aqui. Já comentou? Muito bem. Então, Paulo Paim, ele defende o salário mínimo de 1.141 nesse ano. Mas ele sozinho não tem voz. É como eu e você. Mas se a gente se une, a gente tem muita voz e muita força. Então, precisamos de união. Tem até o dia 1º de junho para pautar. E eles precisam votar essa medida provisória e incluir essa emenda do senador Paulo Paim. Então, vamos lutar para isso acontecer, pessoal. E a resposta agora da charada do dia é nasci da água, da água me criei. Mas se jogar na água, eu morrerei. Quem eu sou? Resposta é o sal, pessoal. Deixa aqui se você acertou, se você errou. Obrigado, Odilson Ferreira de Diorama Goiás pela colaboração. Se você quer ver sua charada aqui no canal, assim como Odilson, faça como ele. Deixe a sua charada aqui nos comentários. Lembrando, pessoal, que como a gente tem bastante comentários, é importante você começar a sua mensagem com a palavra charada. Assim é mais fácil se identificar e quem sabe a sua charada é a escolhida de amanhã. Hein? Então deixa ela aqui e não esqueça de deixar a resposta nos comentários. Tem algumas pessoas que não deixam a resposta no mesmo comentário e aí os comentários se perdem e a gente não consegue achar a resposta e a charada fica invalidada. Então deixa a sua charada aqui e a resposta na mesma mensagem que você colocou a charada, tá bom? Então, se você ainda ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários, pois aqui você é ouvido. a gente responde essas dúvidas tanto em vídeo quanto aqui nos comentários. Então, muito obrigada pelo carinho, fiquem com Deus, um beijo e fiquem ligados no canal porque a tarde tem mais. Hoje, pessoal, é um dia cheio de surpresas, o governo está decidindo algumas ações que podem impactar a vida de vocês e eu vou trazer no vídeo da tarde um resumo sobre o que aconteceu hoje de manhã, tá bom? Então, um beijo, compartilha, se inscreve, curta o vídeo e até mais tarde!